E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta... O que é bisfenol? Os bisfenóis são compostos orgânicos sintéticos presentes em diversos materiais, como embalagens alimentícias, utensílios domésticos e outros objetos cotidianos. Esses recipientes contaminam alimentos e outros produtos armazenados, como maquiagem e pasta de dente. O bisfenol também pode entrar no organismo humano por meio do contato direto da pele com objetos nos quais está presente, como é o caso de recibos bancários e notas fiscais. Ele é utilizado em larga escala pela indústria e é possível encontrá-lo em diversas versões, como o bisfenol A, o bisfenol B, o bisfenol AF, o bisfenol C, o bisfenol E, o bisfenol AP, o bisfenol F e o bisfenol S. Os que se destacam são o bisfenol A, o bisfenol S e o bisfenol F, também chamados de BPA, BPS e BPF, respectivamente. Apesar de serem compostos diferentes, os tipos de bisfenol são parecidos em termos químicos e físicos. A diferença é que o bisfenol A é preparado através da condensação da acetona, enquanto o bisfenol S surge da reação entre fenol e ácido sulfúrico e o bisfenol F de fenol com formaldeído. Bisfenol A O bisfenol A, um dos químicos mais produzidos em escala global, é utilizado na confecção de embalagens alimentares, garrafas de água, recipientes plásticos, recibos, latas de conserva, aparelhos médicos e dentários, produtos eletrônicos e até em encanamentos de água. Depois que estudos comprovaram seus prejuízos para a saúde humana e ambiental, foram criadas restrições ao seu uso. No Brasil, a Anvisa proibiu o uso de BPA em mamadeiras e definiu um limite de migração da substância às embalagens para os alimentos de 0,6 miligramas por quilo. Bisfenol S e bisfenol F Após as restrições ao BPA, o mercado desenvolveu dois principais substitutos, o BPF e o BPS. O problema é que esses substitutos, que são disruptores endócrinos, assim como o BPA, também são prejudiciais à saúde humana e ao ambiente. A principal diferença é que, enquanto o uso do BPA é regulamentado, o BPF e o BPS são amplamente utilizados sem restrição. Esses dois tipos de bisfenol estão presentes em produtos de limpeza industrial, solventes, recibos de papel, revestimentos epóxi, plásticos, canos de água, selantes dentários, embalagens de alimentos e outros. Disruptores endócrinos O BPA, o BPS e o BPF são considerados disruptores endócrinos. Isso significa que eles têm a capacidade de interferir no equilíbrio hormonal dos organismos, sejam animais ou humanos. Nos animais, de modo geral, os disruptores endócrinos podem causar esterilização, câncer, problemas comportamentais e diminuição da população. Nos humanos, eles estão associados a diabetes, síndrome dos ovários policísticos e problemas na tireoide. O BPA, em específico, pode causar aborto, anomalias e tumores do trato reprodutivo, câncer de mama e de próstata, déficit motor de atenção e de memória visual, diabetes, diminuição da qualidade e quantidade de esperma em adultos, endometriose, fibromas uterinos, gestação fora da cavidade uterina, hiperatividade, infertilidade, modificações do desenvolvimento de órgãos sexuais internos, obesidade, precocidade sexual, síndrome dos ovários policísticos e doenças cardíacas. Um estudo publicado pela agência FAPESP mostrou que o bisphenol A pode desregular os hormônios da tireoide, mesmo em doses baixas. O BPF e o BPS também se acumulam no organismo e prejudicam o funcionamento da tireoide. Um compilado de estudos mostrou que eles têm potencial de causar câncer, efeitos negativos na tireoide, na glândula pituitária, no tamanho do útero e dos testículos e na reprodução de peixes e de fêmeas mamíferas. Prevenção. É complicado falar em prevenção quando sabemos que os bisphenols estão presentes nos mais diversos itens do dia a dia. Uma forma de evitar a exposição aos diversos tipos de bisphenol é reduzir o consumo de produtos industrializados, pois o bisphenol presente em latas e embalagens plásticas acaba entrando em contato com o corpo e com os alimentos e itens armazenados. Se for possível, dê preferência às embalagens de vidro. Para armazenar alimentos em casa, vale a mesma dica. Prefira potes de vidro, procure não aquecer nem esfriar recipientes de plástico e descarte aqueles rachados ou quebrados, pois alterações na temperatura ou na forma física do recipiente podem liberar dos fenômenos. Não imprima recibos e comprovantes de papel, dê preferência às versões digitalizadas. Evitar a exposição e exigir normas de mercado mais rígidas são formas de amenizar o problema. Quer saber mais? Acesse a matéria completa nos cartões ou na descrição. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acesse o nosso canal e ative as notificações.